E galera, Bruno Reis aqui, vindo convidar vocês para no dia 21 de fevereiro participar de um seminário técnico com o treinador Edbor de Praia Grande, líder da Black Mamba, uma das equipes mais campeãs do cenário nacional com o jogo de Moa e Fiman, que é um jogo diferenciado, que a gente tem muita carência aqui no estado, né? Então ele vai passar um pouco da didática, um pouco das técnicas, um pouco do estilo de treinamento, serve para treinador, serve para atleta. O seminário terá três horas de duração, temos pouquíssimas vagas, são as últimas vagas, então se você gostaria de participar, nos procure pelo WhatsApp ou pelo direct, o meu privado ou os do CT, tá bom? Aguardamos a sua inscrição.